E aí, mais um vídeo aqui pra vocês, eu tô de volta, não teve vídeo nem sexta, nem sábado, nem domingo, porque sexta eu fui gravar, meu celular morreu, literalmente, sábado não teve, porque eu fui jogar, como sempre, e domingo também. E aí, domingo eu não tava muito com vontade, porque eu tava cansado pra caramba, porque eu faço coisas aqui em casa, e também eu dormi tarde, não muito tarde, mas eu dormi, mas esse vídeo é meio, tipo, respondendo mais ou menos, assim, entre aspas, respondendo perguntas e também falando sobre mod de FNF, que eu gosto também de jogos. Me falaram no meu último vídeo, que é, qual é o tipo de jogo que eu gosto, e tipo, eu prefiro muito mais FPS, porque vocês sabem que eu tenho um Call of Duty aqui e Black, E um pouco de FNF, porque eu tô gostando um pouco de jogo de ritmo, mas não aqueles de, você tem que, literalmente, comprar uma guitarra pra jogar essa porra. FNF é muito melhor, tipo, o Roblox, o FNF também é bom, porque é de seta e WSD, então é muito mais fácil eu coisar. E, é, FPS, e também os meus maiores favoritos de FNF, eu vou falar depois que eu respondesse, posso, tipo, perguntaram se eu podia fazer capa de vídeo, é, cara, eu não preciso de capa de vídeo, porque se eu for fazer um face preview, eu já quero explícito. Não quero, tipo, ficar fazendo spoiler, spoiler não, de fazer demorar, ficar fazendo drama, eu já, tipo, mostro na thumbnail, ó, essa é minha cara e pronto. Ah, e também eu esqueci de uma coisa, vou mandar salve pra quem tava no meu último vídeo. Mandar salve, eu não consigo, eu não consigo chegar, puta merda, eu não consigo chegar dali, mas eu vou, porque eu não ligo, eu vou fazer aqui, falar aqui, uma hora eu vou rasgar, uma hora eu vou rasgar esse papel. Salve, ó, salve pro Roblox FPS, que ele é bem ativo no nosso comentário, eu sei que ele é. Você, salve pro Takashi, esse cara, esse cara, ele tem a melhor foto do mundo. Salve pro Sede Pudim também, meu editor. Salve pro JRDK Gamer. Rogas. Salve pro SAA, que eu não sei muita sigla, eu acho que é alguma coisa com um A pelo nome. Salve pro Kaix, o Kaix, o Kaix, o Kaix não aparece muito no Cif, porque eu duvido que ele deve estar ocupado, fazendo coisas. Salve pro Lockbun e também salve pro WZ, puta merda, eu não sei falar esse nome, só tem WZNNFF, FF que dá pra entender. WZNNFF, é esse o nome. Uma lei salve pra todo mundo que aparece no meu comentário, se você quer salve também, aparece no meu comentário, eu vou anotar ali. Ó, que organo. Mas é, os meus mod favoritos de FNNF, eu vou falar o que, top 10 ou top 5. Top 10 ou top 5. Também deve estar se perguntando porque eu tô de luva, porque eu gosto de luva. E também o que, mano, eu também não sei o que que é isso, é praticamente um aquário, um aquário dentro de uma garrafa. E também tem essa praia amarela aqui, que parece ser um pouco de abacaxi. Não abacaxi, puta merda. Alguma merda aí. Tem espuma, só sei que isso daqui faz espuma. Eu também tenho essa caixa de som, porque eu escuto, eu não escuto música, eu mais escuto música pro meu fone também. Esse é o meu fone, porque antes era da minha mãe. E pra quem sabe, eu acho, o meu fone antigo, que eu tinha um microfone, ele deu uma interferência, literal. Cada vez que eu, cada vez que eu, tipo, vou em carro e começo a fazer interferência. Vou gastar isso daqui tudo. Ó que legal. Agora eu vou morrer de intoxicação. E falaram que meu quarto tá cheiroso. Não, ele não fica cheiroso por causa disso daqui. Ele, ele, tipo, o cheiro já passa muito rápido. E é meio merda, porque eu sempre queria ficar com esse cheiro. É, eu também tenho isso daqui. Eu fico fazendo isso aqui. Praticamente, truque, puta merda. Fico fazendo truque de, mais ou menos, carambi de CS. CS, não sei. Só de pensar na música também. What the fuck? Fico arrepiado só de pensar na música também. O meu terceiro maior favorito é o Agote. Agote também tem a última música dele também. É muito boa. E você deve estar se perguntando por que eu não tô ouvindo muitas coisas. Porque tá literalmente de manhã agora. E... E também minha mãe saiu de casa. Ai, minha mãe saiu de casa. Então eu posso ficar gravando vídeo aqui. Meu... Quarto... Acho que eu já falei. Meu quarto mod é o terceiro. Então eu vou falar. Meu quarto mod é o It. O cabecinha de bomba. Eu não sei. Porque, tipo, parece que ele... Mano, ele não liga pra nada. Igual eu. Porque eu quero que se fere. Se vai assim... Ou não vai ser assim. Tá? O meu quarto... Quinto... Puta merda. Eu não sei mais números. Eu não sei contar mais de um a dez. O meu quinto... O quinto mod favorito é o do Tricky. Porque... Clown. É o palhaço. Eu não sou muito comediante. Mas eu gosto de clown. Não gosto de clowns. Tá? Só pra avisar. Mas eu gosto do Tricky. Que é uma coisa muito diferente. É... O meu... Sexto mod. Favorito é... O do Full Hard. O Zard. Aquele... Zard Smaze. Que eu não joguei. Mas, tipo... Doido que deve ser bom. Pelo background. Os outros mods. Eu não sei. Porque eu tenho vários também. Eu esqueço. Os mods. Eu gosto bastante do Beside. O Beside mod. Tem, tipo, umas... Mãs músicas legais. Principalmente a Spooky. Spookies. E a Salt. E a... Momi. Eu acho que eu não posso falar no YouTube. A Momi Beside. É muito bom as músicas. O meu quarto... Ah, não. Esse... Esse... O meu... Sétimo mod. É o do Beside Tricky. A primeira música... Cara, é muito fire. É literalmente uma das melhores músicas que eu já vi. Eu fico... Dias. Semanas. Ouvindo essa música. É muito... Eu não consigo tacar nada na minha cama. Eu justamente não consigo tacar nada. Ah, e você deve estar perguntando. Se eu consigo me esconder aqui, eu consigo. Mas eu acho que vai ser meio difícil. Porque eu já sou bem alto. E meio gordo. Mas eu acho que vai ser... Mas um dia eu vou testar. Eu vou testar um dia. Mas é... Puta, merda. Tem 30 milhões de mods. Mas eu não... Tipo, não sei qual escolher pra colocar em top 10. Tá ligado? É muita porcaria de mods, velho. Nossa, eu vou tentar lembrar aqui. O vídeo vai ficar com 300 minutos. Já tá indo com 7 minutos de vídeo. Falando em mod. Ou nada. Mostrando meu cenário também. Eu tenho uma... Ah, tá. Eu tenho uma caixa de um game box. Eu não consigo... Game box, mas não tem nada dentro. Aqui, ó. Olha a caixa mágica. Um dia eu vou... Um dia eu vou colocar alguma coisa dentro daqui. Aqui, ó. A caixa mágica aqui. Comenta aí o que eu posso colocar aqui. O que eu posso colocar aqui dentro. Porque não tem nada. Se eu posso colocar uma preguiça. Ah, também. É só pra avisar. Eu tenho medo, entre aspas. É porque... Puta merda, meu olho. Ei. Eu tenho medo desse otário. Desse otário. Vem aqui, ó. Esse coiso. What the fuck? Eu tenho medo desse coiso. Olha o olho desse bicho. Pra quem... Eu lembro dele. É praticamente o Júlio do... Puta merda. É... Eu esqueci o nome da série. Mas olha o olho desse bicho. Eu vou matar esse otário. Eu literalmente vou matar com a tesoura. Se eu conseguir enfiar na cara dele. Não, não consigo. Ó que merda. Tá, eu vou deixar isso aqui. Eu acabei achando... É... Isso aqui. Que minha mãe ficou escondendo. Eu não sei por que motivos. Ela fica escondendo isso aqui. Que é praticamente um penão de uma porta. E também falaram que eu tô assistindo o Korn e o Rubio aqui. Não... Esse daqui é um tablet quebrado. A tela tá meio ferrada aqui. Eu acho que desse lado. Não sei se dá pra ver muitos também. Tem como ver vocês aí, ó. Cara, a tela tá meio quebrada. Dá pra ouvir pelos barulhos que faz, ó. Não sei se dá pra ouvir muito barulho. Mas faz. Mas é um pouco... Eu não terminei o Top 10. Porque tem milhões de mods por aí. Que eu não consigo... Coisar? Tipo, lembrar muito. Então é um lixo. Também aquele ali, ó. Aquele ali vai ser... Segundo o meme do canal. A preguiça. A preguiça. Eu vou deixar ele aqui. Nossa, tá muito perto. Pronto, aí, ó. É, ó quem vai gravar o vídeo pra mim aí, ó. Mas é. Isso aí terminou do vídeo. Foi meio rapidinho. Falando sobre mods e... Cara, eu literalmente... Cara, eu literalmente... Fiquei fixado no mod da Servente Remasterized. Porque... Quem sabe da minha mente e da minha vida sabe por quê. Mas é. Foi meu curto vídeo. 10 minutos e 40 ou 50. Porque eu vou terminar daqui a pouco. Mas é. Deixa o like, se inscreve. Vê o meu Twitter. Vê o meu server. Que daqui, o quê? Uns 5 vídeos eu vou postar. É. Vê lá mais conteúdo. Porque eu... Fazia conteúdo, mas... Meio genérico também. Eu falava muita merda. Mas é. Se inscreve. Espero que você tenha... Tá tendo um bom dia. E espero que fique melhor. Ou se você tá tendo um mau dia, espero que esse vídeo fique melhor o seu dia. Porque eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa com você. Mas eu não se preocupa muito não, mas... Fique feliz. Não. Para de ficar triste. Fique feliz. Melhor mensagem motivacional. Melhor de todas. Eu literalmente gostei muito dessa louva. Mas é. Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Segue o meu Twitter. E tenha um bom dia. Barra tarde. Barra tarde. Barra tarde.